Por cima, ele cumpri o que promendeu Eu vou dar a porta por cima O que a sua razão chega de chorar Eu vou dar a porta por cima Tudo que eu me vi foi uma missão Eu vou dar a porta por cima As vezes a gente erra Tentando acertar O nosso nome que...